O que São Luís está precisando realmente é de um choque de gestão. O que é o principal? É humanizar a gestão, né? Fazer uma gestão ágil, rápida, que ouça a comunidade e que melhore os processos de trabalho. E esse choque de gestão, eu identifico, nesta pessoa que vocês estão olhando aqui, a pessoa capaz de fazer isso. Porque ele deu um choque de gestão no Procon, ele deu um choque de gestão no Viva Cidadão, ele já foi testado. Eu tenho certeza do que ele é capaz de fazer. Hoje em São Luís nós temos cinco terminais de integração. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esses terminais de integração em shopping de serviço. Dentro do terminal, nós vamos colocar central de marcação de consultas e exames presencial, nós vamos colocar serviços básicos de saúde dentro do terminal, nós vamos colocar em prática o programa Saúde na Hora em todas as unidades básicas de saúde. O programa Saúde na Hora é um programa do governo federal, que a partir do momento em que o prefeito pegar a unidade básica de saúde, colocar para atender até à noite, até às oito horas, colocar para atender aos fins de semana, por exemplo, no sábado, até 12 horas, o governo federal manda 200% a mais de recurso para financiar parte desse serviço. Todas essas propostas que nós estamos oferecendo aqui, que nós estamos apresentando aqui, nós vamos colocar em casa. Saúde na Hora é um programa do governo federal, que nós estamos apresentando aqui, nós vamos colocar em casa. Saúde na Hora é um programa do governo federal, que nós estamos apresentando aqui, que nós estamos apresentando aqui, que nós estamos apresentando aqui, Obrigado.